Bete é safada e transa até de manhã Bete fortalece até a tropa da Inestam Bete é safada e transa até de manhã Bete fortalece DJ João da Inestam Mas tantas mina pra falar João Quer falar da Bete Tantas mina pra falar João Quer falar da Bete Não falar da Bete Bete fortalece Bete fortalece na xereque no boqueque Ela curte balada, ela curte noitada Ela beija na boca e todas fecham Mas se botar na Inestam Tem que dar xerequim Mas se botar na Inestam Tem que dar xerequim O João da Inestam Vai comer só xerequim O MC Saci Vai comer só xerequim Então desce o que desce com a mão na xereca Pra citar o estraficante Faz a posição Cenas provocante Faz a posição Vai, vai Cenas provocante Todas que desce pro João E pro bandão do estraficante Faz a posição Cenas provocante Faz a posição Vai, vai Cenas provocante De cá tu quer excitante De cá tu quer excitante Faz a posição Cenas provocante Faz a posição Vai, vai Cenas provocante Tu fala terco infantil Só pra não ser enrabada Que não sabe chupar E que tem xota apertada Parar de palhaçada Não tá doendo nada Conheço sua buceta Já de outras cachorrada Então bota que sai fuder Claro que sai fazer João Te come direto E falar bem de você Bota que sai fuder Claro que sai fazer João Te come direto E falar bem de você Saci Te come direto E falar bem de você A tropa te come direto E falar bem de você Paralho Nem sabia que o Rick TBA Tava tão famoso assim E falar bem de você E falar bem de você Joking de você E falar bem de você Transcrição e Legendas Pedro Negri